As duas aeronaves foram levadas para a sede da Polícia Federal no setor Bela Vista, em Goiânia. Segundo a Polícia Federal, os dois helicópteros eram utilizados para o transporte de entorpecentes. Esse maior, que já estava montado, foi encontrado em um galpão em Iumas. Já o outro menor, que ainda estava em processo de montagem, estava na cidade de Goianiera. A apreensão das aeronaves faz parte da Operação Mal Tempo, que tem o objetivo de apurar o tráfico internacional de drogas e também a manutenção e construção clandestina de aeronaves usadas para cometer crimes. Além dos helicópteros, a Polícia Federal também encontrou peças que eram usadas na montagem de outras aeronaves clandestinas. As investigações começaram em agosto do ano passado, depois que um homem foi preso em uma fazenda em Anicuns. Com ele, os policiais encontraram 406 quilos de cocaína e outros dois helicópteros que também foram apreendidos. Até agora, a Polícia Federal já apreendeu seis helicópteros da Organização Criminosa, em Goiás e também no estado de São Paulo.